E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Worship E engraçado que caiu de novo esse mapa straight, né? Pensei que ia variar, mas não teve jeito Mas então estamos aqui jogando mais uma vez com o cruzador nível 5 Omaha É que vocês sabem, né? Que tem 3 áreas, ganha quem conquistar maiores áreas e atingir mil pontos, tá? Ou destruir todo mundo Então eu coloco essa mesma estratégia, né? Vamos focar em conquistar a área A e C Aí, o que eu coloquei? Sote, sote, sote... Ah, é... Sote, sote, sote... Alguém assiste aquele... Nanatsu no Taizai? Então é aquele... Fala do Meliodas Bom, é basicamente isso Ei, caramba Bom, eu tô indo assim atrás daquela ilha Vou tentar me proteger Se bem que aquela ilha até que é baixa Então não vai servir muito A não ser que você ficasse bem perto, né? Para os tiros não pegarem em você Mas... Fora isso Eu acredito que Essa ilha também não vai fazer tanta diferença Mas é melhor isso do que nada, né? Aí vamos tentar ver, né? Se eu consigo atingir Eu acredito que não É Não ia dar certo É, também Esse aqui acho que não vai dar certo Eu vou ter que colocar assim Bem mais pra frente Esse aqui pelo menos um tiro vai, né? Que beleza Dois tiros Aí tem um Destroyer aqui Então deixa eu focar nesse Destroyer aqui Eu vou dar uma recuada Senão vou virar um alvo fácil, né? Deixa alguns dos meus colegas Irem avançando E a gente vai todo mundo junto Assim tem menos risco de morrer Caramba E sumiu de novo o Destroyer E eu acho que eu vou Colocar uns Torpedos aqui, né? Pra ver se Eu consigo Detectar alguma coisa Nossa, eu tô Errando, hein? Bastante Esse acho que vai Pelo menos um tiro Ai, filho da mãe O cara O cara desviou Ai, cara Aê Dois tiros Eu vou dar uma volta Opa O cara Um Destroyer assim, né? Vocês podem ver que Destroyer geralmente Eles usam essa tática Eles ficam andando assim Bem no canto Pra tentar atingir Os porta-aviões Né? Mas nesse caso A gente não tem Porta-aviões, né? Mas Fica ligado Dessas estratégias Aí Consegui atingir Quatro tiros Que beleza Quatro tiros Vai ter que Tô com uma boa taxa De acertos Bom, só tá eu Mas Uns três barcos Então A gente tá pelo menos Opa A gente tá Ah, a gente tá Perdendo agora, né? É Difícil acerte Esse Destroyer Tem que tá muito perto Pra poder atingir Acho que eu vou ajudar Aqui meu colega Aí tem os canhão Aqui virar Ô caramba Olha quanto Quanto torpedo Vou matar esse Destroyer De uma vez Vamos Recarrega Aí Que beleza Consegui matar Vamos focar Naquele Battleship Ó Deixei ele Pegando fogo É Eu ia soltar Torpedo Mas tem o meu colega Na frente Então não vai dar muito certo Então vai ficar Só no tiro mesmo E como é Battleship Assim O cara tem uma Blindagem assim Bem ferrada Então pra tentar acertar Vai ser bem difícil Mas vamos lá Aê Que beleza É Nesse caso Não fui eu Mas Deu pra Eu conseguir assim Uma boa taxa de acertos Aí vamos focar Naquele Destroyer Destroyer assim Essa distância é difícil Ele vai ficar dançando Né Aí eu coloquei Pra concentrar O tiro naquele Cruzador Que beleza Conseguimos matar Ó A gente Tá Deixa eu ver Tá Três Seis Oito 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 A gente Tá A gente Tá Ganhando Aí Consegui acertar Geralmente é difícil Acertar um Destroyer Mas vamos ver É Pelo menos foi três Que maravilha Eu soltei aqui uns torpedos Pra Aí vou dar uma volta Assim E soltar de novo Nossa Mataram Um nosso Vou ajudar Vou tentar Mirar no Battleship E caramba Acho que O torpedo vai pegar No meu colega Eu vou focar Eu vou focar Naquele Battleship É Pelo menos Colocar aqui Mais pra Pra frente Eu gosto Assim Dos cruzadores É porque A taxa De Recarregamento Dos tiros É bem Rápido Então Eu gosto Bastante Então Vale a pena Eu acho que Só mais um tiro Eu consigo matar Ai caramba Mano Deixa eu matar Deixa eu matar Não Velho Ah mano Roubaram o meu Kill Bom Tem um Destroyer Lá na frente Acho que Eu vou tentar Capturar Essa área Aqui Mas tem um Destroyer Naquela névoa Então Vai ser Um pouco Difícil O jogo Tá Empatado Tá 6x6 Eu não sei Se eu solto Uns torpedos Aí Nas cegas Né Aí eu entrei Aqui pra fazer A captura Mas Ah Aí eu consegui Acertar Dois tiros Então de perto A gente consegue Até que Acertar um pouco Mais com facilidade Tá vindo Torpedo Ai caramba Ai caramba É Acabou Matando O meu Meu colega Deixa eu fugir Aqui A gente conseguiu Capturar né Pelo menos Caramba Mano O cara Desapareceu Olha só Eu soltei uns Torpedo Aqui Né Pra 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 Ver Cara Odeio Quando Quando Some Do Ih caramba Meu Eu quero matar Aquele Destroyer Putz Tá 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 Enchendo Saco É É É É Foda Acertar Vamos Pelo menos Um tiro Velho Caramba Odeio Destroyer Bicho Fica Fica Sambando Velho Caramba Eu vou soltar Aqui os Torpedo Ae Finalmente Bom Consegui Matar Mais um Agora Tem um Cruzador Né Vamos Vamos Tentar Matar Ele Tá 5 A 2 Ah Tá Pegando Fogo Tá Pegando Fogo Bom Bom Tem aquela Neva Então Com certeza Deve Ter Uns Uns Destroyer Né Então É Tem um Battleship Lá na Frente Mas Só que Acho que ele Não vai Chegar Até lá Ai Caramba Tiro de Tiro de Battleship Ele tira Pra caramba Então Acabei Soltando Aqui Oh Tem um Destroyer Deixa eu Soltar Aqui o Torpedo Odeio Destroyer Vamos Pelo menos Um tiro Ai Filha Da Mano Mano Ai Filha Da P Mano O Bicho Chato Véio Quer Saber Que Se Dane Eu Vou Focar No Cruzador No Battleship Ae Consegui Acertar Mas Tira Assim Més Riquinha Não Tira Muita Coisa Blindagem De Um Battleship É Blindagem Tiro De Battleship Assim É Incomparável Os caras São São Fortes Então Acabei Morrendo Eu coloquei Ticken Pois Eu fiquei Pedindo O suporte O filha Da P Ficou Na retaguarda Então Coloquei Seu 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 Frango Ai Seu Franguinho Olha o meu Barco Aqui Morrendo Afundando Afundando Aí Só Tem Agora Tá 5 5 A 1 Ó Battleship Não Vai Dar Certo Battleship É Lento Então Vai Ser Alvo Fácil De De Morrer Dos Destroyer Eu coloquei Morre Seu Frango Maldito Eu fiquei Puto Ele Vai Ser Alvo Fácil Vai Morrer Rapidinho Se É Que Bom Se Tem Destroyer Já Deve Estar Vindo Uma Penca De Torpedos É Falei Mano Olha os Torpedos Vindo Olho No Lance Que Beleza Acabamos Perdendo Mas Acho Que Eu Consegui Assim Uma Boa Pontuação Pois Eu Consegui Nossa 100 mil De Crédito É De Experiência Foi 654 Então Foi Bem Pouco Eu Esperava Pelo menos Uns mil Ou Dois mil De Experiência Mas Veio Assim Muito Pouco De Experiência De Estrela Branca Então Não Gostei Muito Vamos Abrir Aqui Os Container Eu Tenho Mais Ou Menos Dois Container Para Abrir Aí Um Deles Vamos Ver É 100 De Créditos E Três Bandeirinhas Beleza 50 Mil De Créditos E Seis Bandeirinhas Merreca Mas Melhor Do Que Nada Então De Baú A Gente Ganhou Isso Aqui Vamos Ver O A 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 Você Pode Colocar Habilidades Especiais No Comandante Então Você Pode Colocar Algumas Coisinhas Aqui A Mais Então Se ele Ganhar Pontos Você Pode Ficar Colocando Em Outras Coisas Menos Tempo De Recarga De Tiro Tempo Para Você Reparar Reduzido Então Tem Algumas Coisas Que Vale A Pena Você Upar Então Primeiro Os Upgrades É Um Ponto Segundo Nível Dois Pontos Terceiro Nível É O Três Ponto Então Por Aí Vai Consecutivamente Então É Basicamente Isso Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo Deixe Seu Like Comente Compartilhe E Se